Você quer saber como encontrar o bioma de Shimmer no Terraria? Primeiro, encontre o lado do seu mundo onde tem o bioma de Jungle e depois ande até encontrar a praia. Depois disso, dê alguns passos para trás e comece a cavar para baixo até o momento onde você encontrará uma caverna. Após isso, ande para frente e você terá encontrado o bioma de Shimmer.